Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês. Neste vídeo eu apresentarei o cálculo de algumas porcentagens. 25% de 420, quanto que dá? 12% de 50, qual é o valor? Você sabe calcular 10% de 35? E 17% de 17, quanto que dá? Neste vídeo eu apresentarei o cálculo de cada um desses valores. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like Para ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Professor, como é que a gente vai calcular 25% de 420? Nós vamos utilizar, neste caso, o cálculo mental. 25% de um valor é 1 quarto desse valor, você pode lembrar disso. Professor, quer dizer que sempre que eu quiser calcular 25% de um valor, basta dividir esse valor por 4? Exatamente! E quanto é que dá, professor? 420 dividido por 4, hein? Olha, muito simples, dá para fazer com cálculo mental. 400 dividido por 4 dá 100, e 20 dividido por 4 dá 5. Então, a resposta desse primeiro aqui é 105. Nossa, professor, que legal! Não sabia que dava para fazer tão fácil assim com cálculo mental. Bom, você pode lembrar, sempre que você for calcular 25% de um valor, basta dividir esse valor por 4, ok? Beleza! Vamos para o próximo. Quanto que é 12% de 50, hein? Professor, não sei. Olha, se você usar essa dica aqui, você vai fazer com cálculo mental também. Como é que eu vou fazer 12% de 50 com cálculo mental, professor? Basta você lembrar que 12% de 50 é a mesma coisa que 50% de 12. Professor, eu não sabia disso, professor, pois agora está sabendo. Você sempre pode utilizar essa técnica de trocar de posição os termos aqui, ó. 12% de 50 é 50% de 12. Nesse caso, é bom, porque calcular 50% de um valor é só calcular a metade desse valor. Quanto que a metade de 12 é 6, professor. Então, acabou. Fácil desse jeito. Professor, então, por exemplo, 10% de 15 é o mesmo que 15% de 10? Exatamente. Mas a gente inverte as coisas assim, a gente troca de lugar esses termos aqui quando for conveniente. Por exemplo, calcular 12% de 50 talvez fique difícil calcular diretamente. Agora, calcular 50% de 12 é mais fácil, porque calcular 50% de um valor é só pegar a metade desse valor. Então, professor, você está dizendo que 12% de 50 é 6. Exatamente, porque 12% de 50 é a mesma coisa que 50% de 12. Adorei, professor. Sempre que eu puder, eu vou usar essa técnica. Ótimo, use. Então, vamos lá, vamos para o próximo. Professor, esse próximo eu já sei, ele é muito fácil. Para calcular 10% de um valor, basta dividir esse valor por 10, né, professor? Perfeitamente. Dá para fazer com cálculo mental esse aqui também. Então, calcular 10% de 35 é a mesma coisa que pegar 35 e dividir por 10. Professor, agora é só armar a continha e fazer, né? Bom, você pode armar a continha e fazer. Só que é mais fácil você pensar assim. Você imagina que a vírgula está bem aqui. E como você está dividindo por 10, ó, o 10 tem um zero, né? A vírgula avança uma casa para a esquerda. Ela vai parar bem aqui. Então, professor, o resultado vai ser 3,5, né? Exatamente. Basta deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Nossa, professor, calcular porcentagem desse jeito é muito fácil. Que bom que você está gostando. Se você está entendendo mesmo, já vai deixando aí um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Professor, e o senhor tem alguma dica para fazer 17% de 17, professor? Bom, aqui a gente vai na técnica tradicional mesmo. E como que é essa técnica tradicional, professor? A técnica tradicional é a seguinte. Para calcular 17% de 17, você vai multiplicar 17 vezes 17. Vai pegar o resultado e dividir por 100. Fácil assim. Professor, mas eu não sei quanto é 17 vezes 17. Se você fizer a continha, você vai observar que é 289. Professor, e você sabe de cor 17 vezes 17? A gente acaba memorizando algumas coisas, né? Porque a gente pratica todo dia. Pratique você também e você vai lembrar disso e muito mais. Ok, professor. Vou estudar todos os dias. Faça isso que é bom. Bom, 17 vezes 17 é 289. Basta dividir agora esse número por 100. A gente imagina que a vírgula está bem aqui. Como o 100 tem dois zeros, a vírgula vai avançar duas casas para a esquerda. Uma, duas. Ela vai parar entre o 2 e o 8, né, professor? O resultado será 2,89. É, professor. Esse cálculo aí ficou fácil porque você sabia de cor 17 vezes 17. Mas se fosse uma multiplicação que você não soubesse, professor, aí eu ia ter que multiplicar mesmo, né? Eu poderia tentar simplificar antes também. Essa é uma possibilidade, ok? Bom, eu espero que você tenha entendido. Professor, já estou fera no cálculo de porcentagem. Ah, então você vai calcular algumas porcentagens que eu vou deixar aqui para você. Quanto é 25% de 48? Se você souber calcular, deixe um comentário com a resposta. Se você se empolgou e quer continuar praticando, diga aí para a gente. Quanto que é 28% de 50? Dá para fazer com cálculo mental? Deixe um comentário com a resposta. Será que você consegue me dizer quanto que é 10% de 123? Comente o resultado. Se você está mesmo disposto a praticar, comente aí. Quanto que é 18% de 18? Eu estou ansioso para ver os comentários de vocês. Hoje, galera, a gente recebe tantos comentários que nem sempre eu tenho tempo de responder todos. Mas quase sempre eu consigo ler todos. Eu queria dizer que eu sou muito grato a vocês todos por isso. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!